Agora à tarde nós vamos lá no rio, nós vamos pescar para ver se a gente pega alguma coisa. Está indo eu, Francisco, o seu volta. A gente está indo com vara, com rede, tarrafa. Vamos ver se a gente pega alguma coisa, ok? O rio é aqui no fundo da nossa casa aqui, né? Nós vamos dar uma volta ali e vamos ver se pega alguma coisa, tá certo? Acompanhe aí. Eu fiz assim que eu estou dando a abertura. O filho da terra de Zezito vem aqui. O que tem de baixo feijão fez aí de madura. Tem garoto ruim, mas tem garoto bom também. Assustou aí, ó. O que eu vi é o que eu estou fazendo? É, 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 é. Não, mas ela, ela não passa aqui não. Ela não passa aqui não. Tem algo para falar aqui também. Foi a momuna aqui, rapaz? Eu não tinha visto aqui, né? Não, não. Olha, 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 olha. Ô, rapaz, aqui, ó. Ó, aqui, seu Walter, se a gente fizer uma arrastão, se nós fizermos uma arrastão aqui, ó. Olha, 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 olha. Olha, a areia bacana. A areia boa da porra, assim. Eu quero pegar um saco daqui. É melhor. É só pegando aqui. E repassando aí, chega ali um para trás lá, e o outro só entregando e ele só repassando. Tem uns leis, uns leis, uns latos de areia aí. Aquela areia média de nossa linda. Isso, é verdade. Aquela areia nossa lá de Cicicuia. Não pegamos o tanto que a gente queria, né? Pegamos os peixes aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês verem. Um e dois, de maior e sete em diante. Aí você pega peixe. Um pouquinho, né? Dá pra fazer um fritinho. Ali tem que entrar outro.